É, o jogo tava assim, meio... Meio fraco, falar a verdade pra você Os caras começaram a gostar do jogo Daí o Sagat falou o seguinte Chama lá o melhor volante do mundo E o diamante negro Que o negócio tá resolvido, sobe a vinheta Então vamos falar sobre United 3x0 no Charlton Eu nem sei o que é perder mais O que é perder? O que é derrota, velho? Lembrando, sábado temos Em Old Trafford Manchester United só joga em Old Trafford Manchester United versus A cópia mal feita O City Então claro que teremos pós-jogo do Perinão Então já marca na sua agenda Sabadão, o filho chora E a mãe não vai ver Vamos lá, rapaziada Vamos falar sobre esse jogo, então se inscreve no canal Que é de graça, deixa o like, comente Aqui está o Instagram, quem quiser seguir Dá uma fortalecida aí pros patrocinadores Aí vê que tem bastante gente lá também Aquele graça também Canal do Perinão Aí no Instagram, tudo junto, sem acento Vamos falar um pouquinho sobre a partida O mistão do Manchester United Foi o campo com o Riton Riton, né? A pronúncia Dalo Maguire Lisandro Martínez Eu falo do Maguire até me perco, velho E Malácia Meio campo Deu meio campo, galera Jogou com o McTomin Fred E também O menino Deixa eu pegar aqui Maino Que mal pegou na bola também, né, velho O menino Eu não sei se ele estava com Com medo Com insegurança Ou é má vontade mesmo Porque parecia que estava em câmera lenta, né? O tal do Maino aí, né? Primeiro jogo Meninão O tal Mas por isso mesmo Por exemplo, o jogo Você tem que correr Eu não estou exigindo Que o menino Vá comer A bola Vá jogar pra caramba Fazer gol de bicicleta Se eu estou exigindo Que o menino Pareça um pouquinho mais pro jogo, né? Parecia que estava meio cagado Ali no meio campo Os caras até falaram No começo do jogo O estilo do jogo dele Igual do Pogba Deve ser a vontade, né? Que é zero Pô, Maino Não leve isso Como uma crítica negativa, tá? É uma crítica construtiva Pô, parece mais, pai Primeiro um jogo seu Chama a... Ó, dá bola pra mim aqui Ó, vai no pé dos caras Ó, cabeça de galão Joga em mim aqui Ó, Martínez Ó, sai em mim Sai em mim Ó, tô aqui, tô aqui Pô, o cara Tem que comer grama Participar do jogo Riscar um chute de longe Uma jogada Pô, não fez nada, velho Você entendeu? Uma crítica construtiva Ao menino, tá, gente? Antes de mimimi do cacete aí Que tem muita gente Que é mimimi, mimimi Eu lembro até hoje um cara Eu gosto do Manchester Pô, eu gosto do pós-jogo Mas aí, pô, você está muito horrível Você critica demais Eu vou sair Fala, vai a merda Eu sei, meu irmão Você é daquele que gosta de passar pano Por isso que o Manchester faz 10 anos Que não ganha nada Aqui o Dona Guela Então é uma crítica construtiva Ao Maino, tá, gente? Não é nada Não estou descendo a mamona É só uma crítica construtiva O menino não tem que aparecer mais Primeiro jogo dele Pô, tem que estar com tesão, velho Tem que ir para dentro Chamar o jogo Errar Errar Mas aparecer para o jogo Mas nem errou Nem insertou Não fez nada, velho E daí na frente, rapaziada Antony Elanga E o glorioso Garnaccio Que para mim foi o melhor jogador do jogo Então é o seguinte, rapaziada O Manchester United fez o primeiro gol Com 21 minutos de jogo Algum golaço do Antony Eu coloquei um monte de mini crack Aqui na mesa E eu não estou conseguindo Ler o meu caderno Parabéns Porque está na frente do microfone Deixa eu pôr aqui do lado Agora sim Olha o Bergkamp aqui, gente Vou mostrar para vocês Não dá para ver com ele Agora deu O Bergkamp é a camisa da Holanda Não vou comprar com o Bergkamp É a camisa do Arsenal Eu sou tonto, né, velho Então, rapaziada É o seguinte O Manchester fez 1x0 com o Antony E o Rashford entrou no segundo tempo Ele, o Casemiro Rapaziada Os faixa preta O Eriks entraram aí E o Rashford guardou mais dois Na reta final 3x0 O time do Do Chalton Teve uma outra chance Que o Riton pegou O time do Inart Foi melhor Mas começou bem a partida Em determinado momento Começou Vou falar a verdade Ficou bem bosta o jogo, né Ficou bem bosta E tal E daí Depois da entrada dos faixa preta Que o time voltou a melhorar E eu vou dar uma cornetada Cornetada não Vou mandar real Que eu falo isso Há muito tempo, tá O Pelistre entrou Aos 84 minutos Em 5 minutos De jogo Ele fez mais Que o Elanga Durante a temporada inteira Construiu uma boa jogada Um passe magistral Do Casemiro Tomou a decisão certa O McTominion passou pela direita E ele jogou um passe Na medida Para o Rashford Fazer o segundo gol do time E aí já vem minha crítica Não ao Pelistre Que é um jogador Que eu até peço mais chances A ele Que eu até vejo um futuro Nesse jogador Que é da seleção uruguaia Bom de bola Mas a gente tem que ver jogando Por isso que eu peço Mais chances ao Pelistre, tá A minha crítica É novamente ao Elanga Como um jogador Do nível do Elanga Que não sabe nem andar Ainda é titular do Manchester United Ah Perinão Mas é Copa da Liga Inglesa Porra Coloca o Pelistre então Coloca o Pelistre Coloca os moleques da base Pô Elanga já mostrou Gente Que é fraco O cara ele erra Tudo o que ele tenta Tudo o que ele tenta Aí não dá Gente E é nesses tipos de jogo Assim que a gente tem que Pô Dar aquela última chance Aquele último suspiro Para ver se os caras Desenrola alguma coisa O Elanga não dá Velho O Elanga E outra coisa também Lavar o rádio Parece um rádio Repetindo toda a mesma coisa O Mago Gente Não dá para um jogador Me dá Cara Me dá Diarreia Me dá labirintite Ficar vendo um jogador Do nível do Maguire Ser capitão do time Do Manchester United Isso é uma vergonha Para mim Que estou assistindo Que acompanha muito tempo O time Ver um Maguire Ver um Maguire Já me dá Azia Já me dá Ranço Ver um Maguire De titular Me deixa Sabe Agrava os sintomas E ver um Maguire De titular E capitão do time É uma afronta É uma vergonha Esse homem É deplorável Esse homem Pelo amor de Gente Ele não tem futebol Para jogar no Independente De Limeira Ele é fraco O lance O lance Se você pegar o Maguire O jogo de hoje Defensivamente Ele não teve Nem trabalho Porque o time do Chow Estou meio pobre Terceiro É ruim para caramba O time dos caras Só que o pouco Que ele fez Com a bola no pé Dá uma compilação De bizarrice Ele consegue errar Passe que um jogador Amador Daqui de Limeira Não erra Eu falo isso Rapaziada Só para a galera Entender Para a galera Pô 3x0 Você está criticando Eu estou criticando Porque vai pegar o City No final de semana Se um cara não consegue Jogar contra o Charlton Time da terceira divisão Numa Copa da Liga Inglesa Como que vai pegar o City Na Premier League Vai pegar o Barcelona Na Europa League O Marse Numa final de FA Cup É isso que eu estou falando A gente tem que trabalhar Pensando lá Não aqui Ah 3x0 Beleza Mas o cara Ele conseguiu corresponder Não conseguiu de novo Eu não gostei Do McTominion Hoje Achei o McTominion Despertencioso Errou muito o Lance Também E eu gostei do Fred Então aí vai minha crítica Eu não tiraria o Fred Para deixar o McTominion Visto que o Casemiro Entrou Eu tiraria o Casemiro Tiraria o McTominion Colocaria o Casemiro De primeiro volante E deixaria o Fred De segundo volante O Fred estava bem Na partida Estava bem McTominion não No ataque O Anthony fez um belíssimo gol Mas não fez mais Outra boa jogada Mas ele fez o gol O Elanga Não fez absolutamente nada Então eu não tiraria O Anthony Para colocar o Rashford Eu tiraria o Elanga Para colocar o Rashford Então aí Duas substituições Do Ten Hag Que sinceramente Eu não entendi muito No restante do contexto Galera Lisandro Martínez Pô Monstro Jogou pra caramba Foi perfeito Perfeito Novamente Joga pra caramba Malássia foi bem O Dalon machucou Mas estava bem Depois entrou o Ombissaka Também Manteve o nível legal Meio campo O Maynor Já fiz a crítica Praticamente sumido O Maynor Não dá nem pra falar Que ele foi bem Ou que ele foi mal Porque ele não pegou na bola O homem Eu não sei o que aconteceu Acho que é É insegurança É menino Eu reconheço Primeiro jogo do menino Repito galera Não é uma crítica Pra menosprezar o rapaz É uma crítica construtiva Aparece pro jogo Porque eu nem estou falando Que ele foi mal Eu estou falando Que ele não pegou na bola O Maynor Ele não pegou na bola Eu não estou falando Que ele pegava e errava Ele simplesmente não pegou É questão de aparecer pro jogo Ele tem que aparecer Poxa É uma responsa Vai pra dentro É isso Erra Porque moleque O Garnati erra quase toda hora O Garnati erra Só que ele está numa evolução Tá Já falando O Garnati Pra mim foi o melhor jogador da partida Incisivo Foi pra dentro Chato pra caramba Dribla Só que ele tem que soltar Só que ele tem que soltar um pouquinho mais a bola Mais uma crítica construtiva O Garnati é bom de bola Um menino pro futuro Mas assim Tem que soltar a bola Ele prende muito a bola E muitas vezes toma a decisão errada Tá Então Do mais O Elan que eu já falei O Anthony já falei O Rashford Pô Entrou e bagaçou de novo O homem está voando O homem está Pô Monstro sagrado Tamo junto Que bom ver o Rashford Voltar a jogar bem Que bom Poderia o Marshall O Sancho A rapaz O Elanga Os caras Se inspirar no Rashford E ajudar o time Porque os caras São propriedade do time São patrimônio do time Pô Vamos dar um gás O Rashford Que era tiricento Era bom Virou tiricento Agora virou diamante negro Então pô Vamos se tocar Também os seis Pô Os caras O Sancho 90 pau No Sancho Nem joga Vamos lá Sancho Quero falar bem de você Aqui Quero elogiar você Igual está fazendo com o Rashford Da hora ver o cara se recuperar Mas depende só de você Não depende de mim Depende de você Galera Estamos nas semifinais Da Copa da Liga Inglesa Que é meia bomba Mas já dá uma moral para o time Vamos ganhar alguma coisa Pelo menos Tamo junto Forte abraço É nóis Tchau 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 Tchau